Olá, você que está estudando aí para a prova de vestibulado, ENEM, de alguma faculdade, de um colégio militar, por exemplo, ou simplesmente a prova do seu terceiro ano aí, você está no terceiro ano e vai fazer uma prova de física. Bem, vamos para a nossa última aula deste curso, a aula número 9, o curso de física básica 4, que envolve estática, certo? Esta aula é uma aula do problema sobre equilíbrio. E eu sou o Vitor Hugo de Olma Cavalcante, eu sou doutor em Física pela Universidade Federal de Pernambuco, certo? Eu sou o professor que deu essas aulas todas até agora. Na Universidade Federal eu fui professor substituto e também tive experiência dando uma aula particular para alunos tanto do ensino médio quanto da graduação e pós-graduação, além do curso em pré-vestibular. Hoje em dia eu faço pesquisa em Física e Estatística, a aluna está preparando este curso e um dos meus passatemos preferidos é criar e contar histórias. Pronto, esta aula é uma aula de problemas, você vê que tem uma setinha aqui em branco, esta setinha é o assunto fantasma, certo? Que não vai aparecer, porque ele é invisível, ok? Mas é uma aula de problemas, onde a gente vai falar sobre o momento, problemas que envolvem o momento ou torque, equilíbrio de um ponto material e equilíbrio de corpos extensos. Vamos começar então com essa questão aí, certo? Analise as afirmações a respeito do momento de uma força. O momento da força é uma grandeza vetorial relacionada com a translação de um sistema, certo? Ops, errada, a gente sabe que o momento está relacionado com a rotação. A afirmativa 1 está errada. A força necessária para abrir uma porta seria maior se a maçaneta estivesse junto às dobradiças. Errado. Ou melhor, correto. A força é maior se a maçaneta estiver junto às dobradiças. Eu olhei para o lado porque tem uma porta logo ali. A força vai ser menor se a maçaneta estiver longe das dobradiças. Então, a segunda está correta. Terceira, as condições de equilíbrio de um corpo rígido dizem respeito à translação e à rotação. Dessa forma, se a soma de todas as forças que atuam no corpo forem nulas, haverá equilíbrio, certo? Não. Não só se a soma das forças que atuam no corpo forem nulas, haverá equilíbrio de translação. Mas o equilíbrio de rotação está relacionado com o aumento. Então, o aumento resultante tem que ser nulo para haver equilíbrio de rotação. Então, a terceira está errada. Então, a gente só tem duas. A segunda alternativa só é a letra D. Bem, o mecanismo que permite articular uma porta de um móvel ou de acesso é a dobradiça. De um móvel ou de acesso, desculpe, uma porta, não é? É a dobradiça. Normalmente, são necessárias duas ou mais dobradiças para que a porta seja fixada no móvel ou no portal, permanecendo em equilíbrio e podendo ser articulada com facilidade. No plano, o diagrama vetorial das forças que as dobradiças exercem na porta está representado em... Vamos lá, esses aqui são os exemplos, certo? São os desenhos. A gente tem essa questão do Enem. Você tem as portas aqui. Deixa eu ver se eu for aqui. Você tem as portas e tem duas dobradiças, correto? Então, qual é o conjunto de forças que representa a soma vetorial das forças? A força resultante que atua em cada dobradiça. Vamos fazer essa questão aqui no quadro, perfeito? Então, vamos lá. Vamos desenhar aqui a nossa porta. A gente tem aqui a nossa porta. E as dobradiças. A gente tem uma dobradiça aqui em cima e outra embaixo. Perfeito? A gente quer saber qual é a força que a dobradiça faz na porta. A primeira força que ela faz é a mais óbvia. Ela tem que fazer uma força para cima, porque senão a porta cai. Então, a gente tem essa força aqui. A mesma coisa nessa dobradiça. Então, essa é a componente vertical da força. Mas cada uma delas também faz uma componente horizontal. E para a gente ver qual é a direção dessa componente, é só a gente pensar o seguinte. Se eu tirar essa dobradiça daqui, o que é que a porta vai fazer? Ela vai tender a girar para lá. Certo? Ela vai tender a girar dessa forma aqui acima. Essa é a minha porta. Ela vai tender a fazer isso. Então, a dobradiça, essa dobradiça, tem que fazer uma força contrária. A mesma coisa aqui. Se eu tirar essa dobradiça aqui, o que vai acontecer? A porta vai fazer esse movimento. Então, a dobradiça faz uma força para lá. Logo, a força resultante dentro do que a dobradiça vai ser essa aqui, nessa direção, e essa aqui, essa aqui na superior, e essa aqui na inferior. Essa é a força resultante em cada uma. Que é a letra, deixa eu descobrir agora. A letra B, como a gente vê aí. Próxima questão. Em um experimento, essa também é do Enem, em um experimento, um professor levou para a sala de aula um saco de arroz, um pedaço de madeira triangular e uma barra de ferro cilíndrica e homogênea. Ele propôs que fizessem a medição da massa da barra, usando esses objetos. Um pedaço triangular, uma barra e um saco de arroz. Aí, para isso, os alunos fizeram marcações na barra, dividindo em oito partes iguais, e em seguida, apoiaram na base triangular, com o saco de arroz pendurado em uma de suas extremidades, até atingir a situação de equilíbrio. Está aqui a figurinha. Você tem o arroz, aqui, que já está dizendo a resposta. Ah, não, é para dizer que foi mal. Tem cinco quilos. Ele quer saber qual é a massa da barra. É isso aí. Então, está aqui a figura. Você tem a barra dividida em oito partes iguais. O arroz é aqui. E a gente quer saber qual foi a massa da barra encontrada pelos alunos. Ok? Então, o que é que a gente tem? Nós temos a barra, que está aqui, que está dividida em oito partes iguais. Nesse canto aqui, nós temos o peso do arroz. Eu vou colocar um A. Aqui. Nós puxamos ela para baixo. Nós temos um suporte aqui, um apoio, um ponto fixo, onde ela pode rotacionar. E, por último, a gente tem o peso da barra, que está onde? No meio dela. O peso da barra está aqui. Aqui nós temos três unidades e aqui cinco unidades. Correto? E qual é a outra força que falta desenhar aqui? A força normal, a força do contato entre a barra e esse suporte. Então, a gente tem aqui no meio a força normal. Consegue ver? Todas as três forças. Então, agora, a gente vai usar as duas condições de equilíbrio. Primeiro, equilíbrio de transnação. A soma dessas forças tem que ser igual a zero. Então, primeiro, a gente tem que, a normal está para cima, tem que ser igual a força do arroz, o peso do arroz, mais o peso da barra. Certo? Então, a normal, o peso do arroz, a gente sabe e a gente também não vou colocar agora porque não é relevante. A gente não sabe o peso da barra ou o que a gente quer descobrir. Segundo, a gente quer o equilíbrio de rotação. Então, o equilíbrio de rotação, escolhendo esse ponto aqui com o ponto fixo, então, a normal não vai exercer torque porque está sendo aplicado em cima do ponto fixo, certo? Do eixo de rotação. Então, só essas duas forças é que vão exercer torque. E qual o torque de cada uma delas? O torque, o momento de ar, vai ser igual a, ele tem a rodar no sentido anti-horário, então, ele é positivo, então, ele é ar, o peso do arroz, vezes essa distância que é 3, ou seja, o peso do arroz é 5G, certo? Ele não disse quanto é a gravidade, então, vamos colocar 5 mesmo. Então, esse aqui é 3, vezes 5, vezes G, correto? Então, vezes, dá para ver aí, mas aqui é 1, vezes. Pronto, agora está melhor, vezes G também. Pronto. Já o peso do arroz, o torque do peso da barra, vai ser qual? torque do peso da barra, vai ser o peso da barra, que a gente não sabe, vezes o braço dele. Ele está no meio da barra, ou seja, tem 4 divisões para um lado e para o outro. Então, a distância dele, do ponto de aplicação da força peso até o eixo fixo, é 1 unidade. se aqui tem 3 e aqui tem 4, isso aqui é 1 unidade. Então, aqui vai ser 1, ou seja, vai ser a massa da barra, vezes a gravidade, só. E no equilíbrio, essas duas quantidades têm que ser iguais. então, M vezes G tem que ser igual a 3 vezes 5, 15, vezes G. Ou seja, M tem que ser igual a 15. Logo, a resposta certa é a letra E, 15 quilos. Bem, eu espero que você tenha gostado desse curso, que você tenha gostado dessa aula, essa foi a nossa última aula desse curso. Então, muito obrigado a você, fica aí um abraço do Newton, bons estudos e até a próxima oportunidade.